E aí cê tá de funk, chama que tá tendo fio A beat chegada ali tava com a mina como tudo exadão É que cê me deixa sentir a porco, é zé Quando eu acendo eu fico legal, é zé Viajando sem sair do lugar É a planta que me faz relaxar E hoje eu vou fumar pra transar 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 Gosto de fumar maconha Com a novinha do meu lado Fumo até ficar na ponta Muito bom transar brisado E amanhã vem cá Vou te convidar pra tu brotar lá em casa E vai ter play de tudo que aconteceu Nós fumou, fudeu, nós fumou, fudeu, fudeu Relaxa na piroca Na onda da maconha Safada e maldosa Cara de bandidona Senta na onda da maconha É vó lhe gastar ontem Senta na onda da maconha É vó lhe gastar ontem Senta na onda da maconha É vó lhe gastar ontem Senta na onda da maconha É vó lhe gastar ontem Senta na onda da maconha É vó lhe gastar ontem É vó lhe gastar ontem Senta na onda da maconha Senta na onda da maconha É vó lhe gastar ontem 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 Transa, e hoje eu vou fumar pra transa E hoje eu vou fumar pra transa E hoje eu vou fumar pra transa Gosto de fumar maconha, com a navinha do meu lado Fuma até ficar na ponta, muito bom transar brisado E amanhã, vem cá, vou te convidar pra tu brotar lá em casa E vai ter play de tudo que aconteceu Nós fumou, fudeu, nós fumou, fudeu, fudeu Relaxa na piroca, na onda da maconha Safada e maldosa, cara de bandidona E esse tá de funk, chama que tá terno, fio